Um homem não identificado foi preso ao tentar furtar uma residência, na Avenida Massaió, zona centro-sul de Manaus, na tarde desta quinta, 19 de dezembro. De acordo com a polícia, denúncias de moradores afirmavam que o suspeito estaria com mais um homem. Porém, ele alega que estava sozinho. A viatura, ao chegar no local, ele se evadiu para a área de mata da Fundação Doutor Thomas. Fizemos patrulhamento, extensão, varredura em toda a área da Fundação Doutor Thomas e o elemento foi capturado. O suspeito foi encaminhado para o 12º Distrito Integrado de Polícia.